Oi pessoal, recentemente eu comprei um colchão da BF Colchões e agora eu comprei também um travesseiro de corpo que é para completar aqui o quarto e ele chegou com a entrega bem rápida e eu olhei também uma coisa legal que eu achei nos anúncios que eles enviam esses produtos a vácuo como travesseiro de corpo eles pensam na sustentabilidade, economiza no frete também porque imaginei ver o produto todo aberto, o frete ficaria mais caro então eu vou até abrir ele aqui agora para a gente ver como que é olha que magnífico, um travesseiro de corpo enorme, bem desse tamanho olha já, não voltou e esse é o meu travesseiro de corpo da BF Colchões e aí e aí e aí